Uma das mais tradicionais celebrações de Nossa Senhora Aparecida em Jaraguá do Sul acontece anualmente na Ilha da Figueira, na igreja que leva o nome da Santa Padroeira do Brasil. Na manhã deste sábado, a celebração foi diferente. Um grupo de 30 pessoas, aproximadamente, com botes e canoas, desceu os rios Jaraguá e Itapocu, conduzindo a imagem de Nossa Senhora até o terceiro trecho da Via Verde, onde aconteceu uma encenação e a imagem foi retirada da água por pescadores, como conta a história do surgimento de Nossa Senhora no interior de São Paulo em 1717. Ao longo do trecho da Via Verde, milhares de pessoas acompanharam a passagem da canoa, conduzindo a imagem da santa. A celebração continuou na igreja, localizada na rua José Teodoro Ribeiro. Obrigado. 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 Obrigado.